Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então gente, hoje nós vamos fazer uma resenha, tá? Que eu comprei, este limpador de... É, 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 é um vestido, tá? É, eu vou falar pra vocês como ele é tudo. Primeira vez que eu testei ele, tá? E ele é da marca... É Belacon, tá gente? Ele vem em 10, ó. E... Falar pra vocês como ele é. Eu já testei, tá? E... Falar pra vocês, é... Péssimo, tá? É reprovado, tá? Porque... Tipo assim, ele limpa sim, tá? Mas... Ele, o cheiro dele é horrível. Gente, o cheiro dele é horrível, gente. Ele é feito de... Sabe aquela água coxinada? De pegar... Será ferida, essas coisas? Isso que que é, tá? Então assim, isso aqui ele... Limpa? Limpa, ele limpa sim, tá gente? E aqui atrás ele diz, né? Eu li, né? Aqui atrás aqui, ó. Ele diz pra que que ele é, quem tem energia ou não. Então, esse lenço aqui, ele é tipo uma água coxinada, tá bom, gente? Água coxinada. Eu sei falar do beirão. Água coxinada, água coxinada, gente. Eu não sei falar do beirão. Então, pode rir aí, tá? Se for me errar. Porque eu não sei falar do beirão. Então, gente. Ela... Ele limpa sim, o cheiro é horrível. E água coxinada, porque ele é de água coxinada, tá? Ele é molhadinho, é molhadinho, tá? E o que eu achei, assim... Porque ele é água... É feito de água coxinada, gente. O cheiro é de água coxinada, gente. E... Assim, ele podia ter um cheiro melhorzinho e não fosse de água coxinada, entendeu? Porque... Eu paguei ele meio tipo assim carinho, 5 reais por aí, eu acho que era. Não me lembro muito bem, tá? E ele... Tipo assim... Ele diz que limpa, demaquila e hidrata. Então, assim, né, gente? Ele... Tá barulho, né? Ninguém tá. E ele diz, tipo, pra quem tem alergia, que não é muito bom. Né? Que... Mantenha fora de alcance de criança, tá? Ele fala umas coisas, tá, gente, aqui. E eu não gostei dele, tá? Eu acho melhor, gente... Esse aqui, que não é tão molhado assim, do que esse aqui. Sei lá também, né? Mas, claro que eu uso... Eu vou usar pra... Eu vou usar ele pra... Limpar, né? Tipo, a mão ou limpar alguma coisa assim que precisa sujar a mão, uma coisa, eu vou limpar ele, tá? Então, assim, eu não sei. Então, assim, tipo... Eu falo que ele não é muito bom, tá? Ele é bom pra você limpar umas coisas... A limpar, assim, a mão... Ele tira, sim, tá, gente? A maquiagem ele tira, mas é... O cheiro não é muito bom, tá? Então, assim... Ele é molhadinho, ele é muito... Ele é assim, ó, normal, como os outros. Molhadinho. Mas, né... Um que eu não... Não compraria de novo, tá, gente? Só pra falar pra vocês. Não compraria de novo. E... Também... É... Eu tenho os outros aqui, que eu comprei... O único que eu comprei até agora, que eu achei melhor, é esse aqui, gente. Que é da... É... Ruby Rose, tá? É esse aqui. É... Esse aqui que eu tenho, que só tenho um aqui, que é da Capricho, também. Ele não é tão molhado, ele é mais... Tipo... Ele é mais seco, né? Mas não limpa... Ele limpa tão em rosto, mas eu não gostei, porque se ele tá arrancando da pele, né, gente? E esse aqui, ele é molhado, sim, mas o cheiro é ruim. E, né... Não é muito bom, não, tá, gente? Ele limpa, sim, mas... Molhadinho, limpa. Mas eu uso... Vou usar esses dois aqui, para limpar mãos, passar com base e tudo. E esse aqui, eu limpo com a... O rosto mesmo, tá? Porque o único que eu achei melhor é esse aqui do Ruby Rose, tá? Até agora, tá, gente? Porque... Não é muito bom, não, tá? Então, só vim falar, assim, um pouquinho dos... Dos mais fumandecidos, tá? Que eu comprei isso ali e vim falar dos outros também para vocês, tá? Então, foi isso, gente. Super beijo a vocês. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo, mais ou menos, tá? Então, foi isso, gente. Super beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.